E aí galera do canal Rec, Foto e Vídeo, Rodrigo Campos aqui com vocês para mais um unboxing. Desta vez o que temos aqui, como vocês devem estar vendo, aqui na etiqueta, Canon. Eu já tenho algumas lentes da Canon, eu uso a 6D Mark II, tenho também a 80D e a SL2. E nesse momento agora de transição, onde todo mundo está falando que vão acabar as DSLRs, que só vai ter mirrorless. Eu fiquei pensando, será que vale a pena comprar uma lente de mount EF, quando os boatos que praticamente já estão se tornando verdade, estão só direcionando para mirrorless. Apesar da gente saber que tem o que? O adaptador para a gente usar a lente EF nas lentes mirrorless. Então, essa lente aqui, ela é a 1740 f4 e há um tempo atrás ela estava por 2750. E eu fiquei na dúvida se deveria comprá-la ou não, porque ela é uma grande angular, não serve para todas as situações, mas serve para muitas. Por exemplo, para arquitetura, paisagem, viagem, foto jornalismo, onde você tem pequeno espaço e você precisa fazer a foto com uma certa amplitude. Ela cabe muito bem nessas situações. E apesar dela ser um f4, para a maioria das situações, f4 é uma boa luz. E você pode também compensar aí com um pouquinho de ISO para trazer a exposição correta. Mas, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui no pacote. Vou puxar aqui a nota fiscal. Eu comprei ela por R$ 3.080, né? Há um tempo atrás ela estava mais barata. Ela já está agora R$ 4.399,99. Mas é uma lente da série L, né? Que é a melhor linha de lentes que aqui não tem. O L, muitas vezes, eu perguntava aos colegas o que significa. E significa que é a série luxo, né? A lente feita para profissionais. Vem uma caixa dentro de outra caixa, certo? Vou colocar aqui. Aqui está a caixa. Bem fechadinha. Tem um lacre aqui em cima, certo? Certo? Está bem fechado mesmo. Tem aqui um certificado. Ela tem dois anos de garantia. Tem aqui uma bolsinha. Mais um outro documento aqui. Deixa eu ver o que é. São características dela, né? Explicando. Ela vem bem protegida, certo? Com isopor. A caixa é bem protegida, tem isopor, tem papelão. Essa lente é uma lente que pesa 500 gramas. Não é tão pesada assim, né? Aqui temos o para-sol dela. Um saquinho aqui. Ela tem um tamanho bom, fica na palma da mão, certo? Vou tirar o saquinho aqui do para-sol. É bem grande o para-sol. Porque lembrando que a intenção é fazer fotos mais abertas, né? Que é um lente grande e angular. Aqui está o casezinho que vem a bolsinha, ó. Apesar de que, dependendo da região que a pessoa mora, não é legal deixar a lente aqui dentro. Pode ela criar mufo, né? Fungo. Eu mesmo tenho um box que é ligado direto com a certa temperatura para manter a umidade constante e não acontecer de pegar mufo nas minhas lentes nem nas minhas câmeras. Porque isso já aconteceu algumas vezes e o preço é caro, né? Aqui a tampinha da frente, certo? A de trás. E aqui ela tem um detalhe que eu estava lendo que permite colocar alguns géis aqui atrás, acredito, para dar cor na sua fotografia, né? Eu não sabia que tinha isso nas lentes da Canon. Eu estava lendo e vi que é possível. Ela tem uma alta aqui de 77 milímetros que permite você colocar filtro ND e outros tipos, certo? E é muito bem construída. Ela tem um motor ultrassônico, né? Aqui, ó. Certo? É silencioso para focar. Agora ela não é uma lente estabilizada. E eu conversando com um amigo meu, Alencar, ele disse, é, mas eu não vejo tanto problema dela não ser estabilizada porque ela é uma lente grande angular. Se fosse uma lente de telefoto, aí sim, qualquer movimentozinho que a gente faça, estando a grande distância, a gente já fica com problema para fazer o foco, né? É uma coisa que acontece nas lentes de tele. Mas nas lentes grande angular, já não é tão problema assim. Lente novinha, bem construída, material de primeira. Não tem muito o que dizer. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui a respeito. Ela tem 12 elementos, dividida em 9 grupos. E o ângulo dela é de 57 graus e meio até 104 graus no mais fechado, né? Que ela é de 17 a 40. E é isso. Apesar da gente estar sofrendo a transição para as lentes de mount RF, né? Da mirrorless, você tem como usar o adaptador para usar as lentes RF na sua mirrorless, né? Então, é uma boa lente. E o preço, apesar de ter aumentado de novo, né? Que estava 2.750, depois 3.080 e agora 4.399, 99 centavos. Ainda é uma das lentes da Canon série L que tem um preço legal. E se você pensar que ela é uma lente de 17 a 40, quer dizer 35 está aqui dentro, né? E 35 milímetros é uma milimetragem muito usada para retratos. Principalmente para aquelas fotos Tumblr, né? Que o pessoal gosta, o pessoal jovem. E é isso. Eu recomendo a 17 a 40, a F4. Eu não costumo pedir isso, mas por favor, se inscreva no meu canal. Se você gostou do conteúdo, curte aí. Para eu poder trazer mais novidades para vocês. Obrigado. Até a próxima.